depois que aquele vídeo viralizou na internet fazendo aquele cara que fala você não está comendo picanha a picanha ela está no terceiro sangue aqui, aí o cara vai contra os buraquinhos lá, conta as veias da carne depois que esse vídeo foi lançado aí que foi o boom do churrasqueiro gourmet e todo mundo entende de carne agora nunca mais funcionou nada no Brasil esse foi o divisor de água do Brasil o Twitter era legal até aquele ali, aquele momento, nunca mais foi utilizado o Twitter virou uma merda aquele vídeo ali tá ligado?